Opa, fala pessoal! Eu sou o Wesley e estamos aqui com o Blocked Fruits e galera, novamente, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo aqui, velho, eu quero ajudar você mesmo aí, velho, jogando o Blocked Fruits no CE2 a procurar todos os spawns do vendedor de cores de haki, galera. Isso mesmo. Galera, há muito tempo atrás mesmo, eu lancei um vídeo mostrando todos os spawns do vendedor de cores de haki lá no CE3, velho. E como é um vídeo muito antigo, velho, muita gente mesmo naquele vídeo tinha me pedido pra trazer a versão do CE2, já que muita gente quer pegar as cores de haki aqui no CE2. Se você não sabe ainda, galera, aqui no Blocked Fruits tem cores de haki, velho. São basicamente cores que você compra para alterar o visual do seu haki, velho. Você pode ter a cor de haki vermelho, branco, amarelo, azul, qualquer outra cor do tipo, velho, de haki aqui no jogo, beleza? E, mano, pra você conseguir pegar essas cores, galera, você pega no vendedor de cores de haki, velho. É um vendedor que aparece no jogo, beleza? Ele aparece no jogo, galera, a cada 15 minutos e desaparece a cada 15 minutos, beleza? Ele aparece a cada 15 minutos, fica a 15 minutos ali e depois pra ele reaparecer novamente é 15 minutos, beleza? Então, ele é muito fácil de você aparecer aqui no mapa, beleza? Ele é bem tranquilo, na verdade, de você encontrar aqui no jogo, velho. Só que você precisa, claro, ficar ligado nos spawns, velho. Os spawns dele, velho, é o que são importantes pra você encontrar ele, beleza? Mas fica tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou estar ajudando você e você vai saber de todos os spawns do vendedor de cores de haki aqui no CE2. Tranquilo, meu querido? O vendedor de cores de haki, galera, ele se chama Master of Enchantment, que é basicamente o mestre do encantamento, beleza? E é ele que te vende cores de haki, lembrando que cada cor de haki, galera, custa fragmento pra você conseguir pegar, beleza? As cores mais básicas, pelo que eu lembro, custam 1500 fragmentos. Já as cores lendárias custam 7500 fragmentos, vocês não veram aí a quantidade exata, beleza? Mas, mano, as cores lendárias são basicamente importantíssimas pra você utilizar no CE3, beleza? Mas, mano, não fica pensando muito nisso agora se você ainda está no CE2, beleza? O importante mesmo é você pegar alguma cor muito bonita de sua preferência. Tem várias cores de haki, beleza? Cada cor vai claramente mudando a sua cor, né? Você vai pegando a cor um azul claro, pode ser um verde claro, velho, um laranja, qualquer outra cor do tipo, velho. Vou fazer aqui algumas demonstrações pra vocês verem, velho. Pra quem não sabe, esse daqui é um NPC que você pode trocar cores aqui no CE2, beleza? Ele fica debaixo das escadas aqui no café, né? E ele se chama Color Specialist, velho. Aqui nele que você troca a sua cor, beleza? Eu vou pegar aqui uma cor aleatória, velho. Pode ser... Deixa eu ver uma cor que eu gosto muito aqui, velho. Esse lagarto verde, velho. Vamos pegar aqui o lagarto verde. Aí eu pego aqui e tiro depois o haki, ativo de novo e vocês vão ver, velho. Olha aqui. Tá vendo? Esse daqui é a cor lagarto verde, velho. Tem outras cores também que eu posso mostrar aqui pra vocês, beleza? No total são 14 cores, contando com a cor arco-íris que você pega lá no CE3, beleza? Tem outra cor também aqui muito legal mesmo que é basicamente a cor, velho, vermelho puro. Que é um haki lendário, né, velho? Que esse daqui é basicamente a cor de haki lá do Luffy, de One Piece. Esse vermelhão aqui é muito bonito, beleza? Mas agora vamos para os spawns, velho. Porque o primeiro spawn do Master of Enchancement está localizado lá no Ghost Ship, velho. Vamos lá pro Ghost Ship, o navio assombrado. O navio assombrado você encontra ele perto do cemitério, velho. O cemitério fica localizado na direita do Reino de Dressrosa. Tá vendo ali a Factory, velho? Você vai indo um pouquinho pra baixo da Factory. Na esquerda você vai chegar nesse cemitério. Aqui perto do cemitério tem o navio assombrado, beleza? E quando você chegar aqui no navio assombrado, velho, é um local bem grande, velho. Tem muitos NPCs também aqui e muitos locais secretos. Mas o primeiro spawn do Vendor de Cores Haki está localizado aqui debaixo das escadas, beleza? Tá vendo essas duas escadas gigantes aqui, velho, da parte principal do navio? Aqui nessa segunda escada, na parte de baixo dela, vai aparecer o primeiro spawn do Vendor de Cores Haki. Ele vai ficar exatamente onde eu estou andando aqui agora, velho. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ó, como eu estou aqui agora. Olha de longe aqui pra vocês verem, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui, velho. E claro, galera, as cores de haki que ele vende são aleatórias, beleza? Então por isso que é muito difícil você conseguir pegar as três lendárias. Muita gente mesmo não tem, beleza? Porque é muito chato, velho. Você ir lá, pegar o Vendor e ele não vender uma colendária e ainda mais custar 7 mil fragmentos por cada cor, velho. É uma tarefa realmente bem difícil, beleza? O próximo spawn está localizado lá na ilha do Half Cold and Half Hot, velho. Olha a ilha de Punk Hazard aqui no Blocks Fruits, beleza? Aqui na ilha, velho, do Quente e Frio é na parte de lava, velho. Onde tem essa pequena estrutura aqui, onde fica o Almirante Smoke, né, velho? O Almirante Fumaça. Nessa parte aqui de lava, galera, aqui na parte esquerda, beleza? Nessa estrutura. Bic em cima onde eu estou aqui agora, velho, é o segundo spawn do Vendor de Cores, beleza? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Paradinho nesse canto da parede aqui, ó. Igual eu aqui, ó. Finge que eu sou um NPC, velho. Tirei a capture e tudo, ó. Eu sou um NPC paradinho aqui vendendo haki. Me pague 7 mil pilas, por favor. Então ele vai ficar desse jeito aqui, beleza? Pra quem tem interesse de como é que ele vai ficar, velho. E, galera, eu posso recomendar pra vocês que esse local é muito bom, velho. Eu já vi ele aparecendo aqui muitas vezes. E quem sabe eu possa encontrar ele até aqui em vídeo, né, velho? Acho que seria muito doido pra vocês terem uma ideia de como que ele spawna. O próximo spawn está localizado lá na Ilha da Caveira, velho. Aqui no Crânio. Que o nome é Crânio, mas tudo bem, né? A Ilha Esquecida, velho. Aqui na Ilha Esquecida, The Forgotten Island, velho. O Vendor vai estar localizado aqui na esquerda da Caveira. Tá vendo que a Caveira é um gigante, o Crânio é um gigantesco, meu querido? Você vai ter que subir, beleza? Sobe aqui na montanha. Você vai encontrar essa pequena montanha bem aqui, galera. Nessa montanha bem aqui vai ser o próximo spawn, beleza? Sendo mais preciso nessa segunda bem aqui, velho. Ele vai ficar mais ou menos nesse local aqui agora onde eu estou girando. Mais ou menos aqui onde eu estou apontando o mouse pra vocês, beleza? Ele vai ficar aqui paradinho. E pra quem sabe como é que ele é, velho. Ele é um cara de chapeuzinho branco, velho. Parece muito um agiota. Então toma cuidado com ele, velho. Mano, imagina se ele vai lá, pega uma cor, velho, e não paga ele, velho. É terrível. O cara vai te caçar depois, velho. O próximo spawn, galera, está localizado aqui na Ilha da Zona Verde, da Green Beach, velho. Aqui na Ilha da Green Beach, galera, pra você encontrar o próximo spawn, você vai ter que seguir aqui do lado direito do porto. Tá vendo esse porto? Aqui é o homem, velho. Olha. Eu não preciso nem explicar onde é que ele fica, velho. É aqui que ele vai spawnar, galera. Esse aqui é um ponto muito bom, porque ele fica perto de um porto, perto da ponte. É muito fácil você localizar, velho. Vamos ver que cor ele está vendendo aqui agora, velho. A geotagem, o homem, galera. Ele está vendendo a Hatch Wave. Custa 1.500 e é uma cor de classe de raridade regular, de raridade média, né, velho. Mas olha aí, velho, um homem paradinho aqui em frente da gente, velho. Que isso, velho. Tá bonito, hein, homem. E essa barbinha aí, velho, tá muito bem feita, velho. Que isso. É estilo demais pra um homem só, galera. Mas esse daqui é o próximo spawn, né, velho. Eu nem preciso mostrar pra vocês onde que ele spawna, velho. É do ladinho do porto, beleza? Aqui onde vende os navios. E tem também aqui, velho, o nosso querido senhor capitão. E ele também spawna, galera, lá na ilha da Snow Mountain, velho. Da montanha de neve. Aqui na ilha da motora de neve, ele spawna em uma parte aqui debaixo da ilha, galera. Sendo mais preciso aqui nessa montanha da esquerda, beleza? Aqui nessa montanha da esquerda, aqui embaixo da montanha, velho, você vai encontrar aqui perto do porto. Tá vendo aqui onde vende os navios, velho, também? Os luxury boats e os boats. Aqui nessa parte da esquerda, galera, onde tem esse pequeno campo aqui, velho. Onde tem essa montanha e tudo mais. E o vendedor vai ficar aqui no canto da parede, beleza? Ele vai ficar aqui paradinho no canto da parede, mais ou menos aqui, velho. Mais ou menos aqui, ó. Paradinho vendendo as cores de haki pra você, beleza? Esse aqui também é um ponto muito fácil de encontrar. Já que você consegue ver pelos NPCs que vendem os navios aqui embaixo, beleza? Então é muito tranquilo de você encontrar o vendedor nessa ilha, beleza? Já que tem apenas um spawn e fica aqui do ladinho mesmo do porto, né? O próximo spawn está localizado lá na Fortaleza Invernal, velho. O Castelo de Gelo. Aqui no Castelo de Gelo, galera, o próximo spawn está localizado aqui nessa parte do castelo, beleza? Aqui na parte do castelo, velho, onde tem os muros. Nesse muro da esquerda, bem aqui, o vendedor vai spawnar exatamente nesta posição, bem aqui onde eu tô aqui agora, velho. Bem aqui paradinho, o cara vai ficar, velho. E só você comprar o seu hakizão. Se não é preciso, é só você ver essa torre aqui e essa parte aqui, velho. E no meio, beleza? Eu tô explicando aqui com muitos detalhes pra vocês não ficarem perdidos, né, velho. O negócio não tem física. Eu estou atravessando, velho. Olha isso. Cadê a física, Garena? Cadê a física que eu não tô vendo aqui, hein? Mas, galera, são apenas estes spawns, beleza? O vendedor não spawna aqui na ilha de Dressrosa, velho. Mesmo sendo a maior ilha, velho, do Bloxfruits, velho, uma ilha gigantesca e a maior ilha do C2 também. Mas ele não spawna aqui, velho. Isso é até que bom, porque você consegue pegar as cores, assim, de forma bem mais rápida, beleza? Você não precisa ficar se preocupando em ficar, velho, caçando numa ilha de Dressrosa gigante, igual os spawns de fruta, beleza? Pra quem sabe, eu lancei também o vídeo mostrando os spawns de fruta pra vocês, galera. Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho das cores também, né, velho, pra vocês verem. Eu vou mostrar aqui as cores que eu não mostrei com uma cor refri laranja, galera. É basicamente um refrigerante laranja, né, velho. A cor, mano, a cor até que é bem bonita, beleza? Combina bastante, assim. Eu gostei bastante, porque a cor vermelha, galera, ela fica muito, muito... Como é que eu posso dizer, velho? Não fica tão legal, velho. A cor laranja aqui, eu gostei bastante. Tem outras cores também, como o amarelo brilhoso, porque o nome é assim, não sei. Mas ele é basicamente um amarelão famoso, né, velho? Parece um camaro, velho. O camaro amarelo. Tem um amarelo solar, que é o amarelo mais amarelo ainda. Meu Deus, esse daqui é amarelo, hein, velho. Que isso, velho. Um amarelo, um amarelo mais amarelo ainda. Tem um verde pegajoso, eu não mostrei esse aqui, velho. Eu mostrei o outro verde, vamos ver. Esse daqui é da hora, velho. Olha o efeito, galera. O efeito é doideira, velho. Gostei desse verdão aqui, ficou bonito, hein. Tem o céu infernal. O céu infernal, na verdade. Infernal não, né, velho. Que isso. Quer um rosa? É um rosa, bem rosa. Esse aqui é meio feio, galera. Eu não acho muito bonito, não. E basicamente o que eu uso, velho, que é o salvador arco-íris. Esse aqui é RGB, né, velho. Pra quem tem muitos produtos gamers, eu gosto de usar esse aqui, velho. É um haki RGB, velho. E dizem, mano, lendas dizem que esse haki aumenta FPS, tá, galera? Mas é só lendas. Mas então, galera, aqui que eu finalizo o vídeo pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí embaixo, velho. Deixa o seu fatalecimento pra você sempre ser recomendado quando eu lançar vídeos novos, velho. Entra com o meu discurso que está na descrição, velho. Compartilha pra meus amigos para receberem vídeos como esse, velho. E também, galera, fica ligado no canal, porque eu tô lançando vídeo todo dia, às 6 horas da tarde, beleza? Todo dia mesmo, meu querido. Todo dia. Então fica ligado pra você sempre receber vídeos novos. E é isso, meus queridos. E falhão!